Nenê do Espeitinho e Caldo apresenta a Sexta-feira Diferenciada. Começa às 7 da noite. Quem faz a animação é o cantor marinheiro e Mike dos Teclados. Quer diversão garantida? Essa é uma boa pedida. Neste final de semana, tem muita música no Gran Brasile. Começa hoje com Adelmo José e vai até amanhã com os Coroas do Forró. Então quer se divertir com a família e amigos? Nada melhor que curtir num lugar que entende de gastronomia e música. Tudo começa sempre às 9 da noite. O Gran Brasile fica na Volta Redonda. Hoje, a partir das 8 da noite, tem um lançamento oficial da banda Papazum, além de várias atrações musicais. Na sonorização, Paredão Poseidon e Paredão Chefe a Chefe. A festa acontece na Avenida Volta Redonda, próximo ao Espeitinho do Jackson. Neste sabadão, dia 26, no Camarote VIP, tem Balada Físio. Para agitar a galera, Ale Carvalho, Frank Gilmar e banda Azogo de Teresina. Tudo começa às 9 da noite. A festa está sendo realizada pela turma do sétimo período de fisioterapia da Fasema. E ainda no sabadão, acontece a festa de um ano da equipe na São Routes Vinil. Vai ser no Taberna Show Bar, no Antigo Girafas, no Largo de São Sebastião. E para tocar as pedras direto do vinil, tem Henrique Pedra, Nezó Cachou, Plinho Pedra direto da ilha e as equipes convidadas de Timon, Teresina e Caxias. A sonorização fica por conta da radiola Águia Negra. Tudo começa às 8 da noite. Neste domingo, na Estação da Cerveja, tem forró no Grau do Brasil. E a participação especial de Fábio e Fabi cantando o melhor do forró sertanejo e forró das antigas. A festa começa às 6 da tarde. A Estação da Cerveja fica na Volta Redonda. E amanhã no Bar do Wilson, quem entra em palco é a Banda Urbanos. O melhor do rock é estilo legião urbana começa às 9 da noite. Para quem curte o estilo e gosta de uma bebida super gelada, não pode perder. E ao longo do show, serão realizados sorteios de grades de cerveja. Urbanos no Bar do Wilson, no Ipen, amanhã às 9 da noite. Este domingo, 27 de novembro, o reggae rola solto no Espaço Cultural Guerreiros do Quilombo, no Campo de Belém. Quem detona suas melhores é Denilson Cabelos. A vibe ainda conta com a participação de DJ Nery Roots. Está todo mundo convidado. Não perde essa. Ficamos por aqui com a nossa Agenda Cultural. Para ter o seu evento divulgado de graça, é só enviar até quarta-feira todas as informações para o nosso e-mail.